Novena ao Menino Jesus de Traga Nono dia da novena Neste nono e último dia de oração da novena Queremos agradecer a Ti, nosso glorioso Menino Jesus de Praga Pelas bênçãos recebidas, pela graça atendida E por abençoar durante estes nove dias Minha família, minha casa e meus negócios Respire fundo, mentalize somente coisas boas Se conecte com o nosso grandioso e poderoso Menino Jesus de Praga E faça o seu pedido de oração Amorosíssimo Menino Jesus de Praga Filho de Deus desde a eternidade E Filho de Maria no tempo Que encarnando-os em seu seio puríssimo Recebestes dela a mais admirável e respeitosa acolhida Que possa fazer jamais criatura alguma Concede-me que eu também os acolha com a firmeza e caridade Que encontrastes na Virgem Santíssima Ah, Salvador meu, assim como nascestes realmente por Maria Para a vida corporal Nascei, vos suplico agora Espiritualmente em minha alma E a encheia de vossa graça Para que corresponda sempre a vossa Amém